Olá meninas, seja bem-vindo ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje nós vamos fazer mais uma arte linda, né? Bem fácil, meus amores, e linda, linda, linda. A gente vai precisar de fita de cetim e fita de gorgurão, tá? As duas, tá? Eu escolhi rosa. Aí, a gente vai precisar nessa medida aqui, tá? Então, 4 cm, certo? E 16 cm de largura, tá? Duas vezes, né? Porque é essa e essa. Então, duas vezes, certo? A gente vai pegar uma vela, uma vela, vamos juntar a parte brilhosa e o gorgurão, certo? E vamos selar a pontinha deles, tá? Ó, na vela. Ó, vem aqui na vela e sela. Aqui, a mesma coisa, certo? O que que a gente vai fazer agora? Muito simples. Vamos achar o meio, o meio, com a parte do brilho pra fora, tá, meus amores? Achamos o meio, certo? A gente vai pegar essa ponta e levar lá embaixo, ó, desse jeitinho. Assim, tá? Vamos pegar outra ponta e levar lá embaixo. Mesma coisa, ó. E aqui, rente, tá? Ó, desse jeitinho. Vamos pegar essa parte, trazer aqui em cima. Assim. E a outra parte, a mesma coisa. Assim, tá? Ó, meus amores. Aqui vai ficar rente, tá? Vai ficar assim. E assim, certo? Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um alfinete aqui. Aqui, ó. E o outro aqui. Eu faço sem alfinete, mas eu vou mostrar com alfinete pra vocês verem os detalhes, tá? A gente vai pegar esse meio aqui e trazer onde tá esse alfinete. Ó, essa ponta. Trazer onde tá esse alfinete. Ó, desse jeitinho. E pegar essa ponta e trazer onde tá esse alfinete. É a olho que a gente faz isso, tá, meus amores? Então, ó, é um meio centímetro aqui, ó, uns cinco milímetros, né? Vocês veem a olho mesmo, tá? Ó, a gente coloca o alfinete aqui, ó. Não muito pertinho da costura, mas um espacinho pra lá. E a olho, vocês veem um espacinho pra cá. Tanto que a parte aqui de cima tá meio tortinha, né? Tem que ser mais retinha. Então, é esse meio centímetro aqui que a gente põe o alfinete que a gente tem que levar uma ponta lá e a outra ponta aqui, certo? Então, vamos lá. Ó, outra ponta, essa ponta lá, certo? E vou tirar esse alfinete. Essa ponta aqui. Mais ou menos onde estava o alfinete, certo? Tudo vai ficar assim, ó. Embaixo, ó. Desse jeitinho. Coloca o alfinete aqui em cima. Desse jeitinho. Vocês arrumem, tá? Porque eu tô fazendo de cabeça pra baixo, né, meus amores? Vocês sabem que eu filmo com o novo, né? E aí, fica tudo de cabeça pra baixo. Ó. A gente vai... Colocar um alfinete pra segurar tudo isso. Linha e agulha. Muito simples. Vamos costurar. Tá? Começa por baixo, certo? Porque a gente vai dar uma puxada aqui. Então, por isso, a gente começa por baixo. Tá? Eu tô fazendo de cabecinha pra baixo, tá? Meus amores. Então, não é sempre que vai sair fantástico meus pontos, hein? Tem um aqui que saiu tortinho. Tiramos o alfinete. Isso aqui, tá? Só que a gente vai puxar tudo isso, meus amores. Ó. Puxou. Você puxa até onde der. Não precisa fazer muita força, não. Tá? Aí, com a agulha, você não terminou aqui desse lado, você vai vir com a agulha aqui na fita praticamente toda. Ó. Ó. Vai. Puxar. Ó lá. Que legal. Ele une as duas pontas, tá? E aí, você vem de novo. Pra lá agora. Tá? Ó. Puxa. Olha que lindo, meus amores. Aí, vocês vão colocar o dedinho aqui dentro. Ó. E dá uma estufadinha. E abri. Ó. É isso aqui que vocês vão fazer. Muito lindo, né? É uma pétala maravilhosa, né, meus amores? Vocês têm que ver pessoalmente essa flor, como ela é linda. Ainda bem que a câmera pra fotos, né? Não é igual essa que eu filmo, porque... Câmera pra fotos dá pra vocês verem exatamente como é linda a flor. Ó. Então, coloquem o dedinho aqui dentro, ó. Lá dentro, né? E dá uma abridinha. Ó. Certo? Então, a gente vai precisar de cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Cinco pétalas dessa. Ah, meus amores, olha que linda que ela fica. Ela fica muito maravilhosa, né? Vamos precisar de cinco. Aí, o que a gente vai fazer agora? Pronto. Depois de passado na vela, vamos montar a nossa flor, né? Então, pegamos o mesmo tecido. Passamos na vela e vamos montar a nossa flor aqui, com a ajuda da cola quente. Tá bom? Ó. Cinco pétalas. A gente vai pôr cola quente. Montar aqui. Desse jeitinho. Ela já está colada. A gente vai pegar o bóton. Ah, meus amores, eu ensino também a fazer no canal, tá? Esse tipo de bóton aqui também ensino a fazer. Então, vocês podem pôr esse tipo, vocês podem pôr esse. Eu escolhi esse, tá? Esse aqui é muito simples fazer. Eu ensinei, a gente coloca meia pérola, passa os brilhinhos ao redor. É bem simples fazer, tá? Então, vamos colocar a cola aqui. Vamos colocar. Espera secar. Ó, meus amores. Linda, né? Muito linda, né? E aí, é só colocar o dedinho em cada flor. Ó. Em cada pétala, aliás. Porque eu troco tantas palavras, Giovana. Meu Deus. Vou falar uma coisa, eu falo outra. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês estejam gostando. Tenham gostado dessa flor linda, maravilhosa. Viu? Só pôr o dedinho assim, ó. E abri. Cada uma delas. Bem simples, tá? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Eu queria agradecer mais uma vez, sempre, todo o carinho que vocês têm retribuído a mim. É recíproco, viu? Meu carinho, meu respeito por vocês. Espero que vocês estejam gostando de toda a arte que eu tô fazendo. Muito linda, né? E se inscrevam no canal, deixem um like, viu, meus amores. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.